Meu nome é Sandro, eu sou advogado, fui contratado pelo senhor Marcos Francotti para fazer a defesa dele numa ação criminal. É o processo 010-5190-45 de 2013. Ele correu na quarta vara criminal de Itapcirica da Serra. A pedido dele, eu venho dar esse relato acerca do processo, da ação que ele foi absolvido, inclusive, e como ele vem sofrendo alguns constrangimentos públicos, na condição de advogado, faço uma declaração pública para defendê-lo. O senhor Marcos foi absolvido da ação criminal. A ação envolvia uma denúncia em razão da prática de ministrar cursos, um curso de gestão de serpentário. Como algumas pessoas se sentiram mal, fizeram a denúncia no Ibama, o Ibama analisou a questão, encaminhou para a Polícia Federal, a Polícia Federal encaminhou agora o Ministério Público Federal e, finalmente, eles fizeram uma denúncia por crime contra o consumidor, crime contra os consumidores. Por quê? Eles não identificaram nenhuma prática ilícita do tipo crimes ambientais ou exercício irregular de profissão. Então, partiram para este caminho, denúncia consumirista. O senhor Marcos me contratou, fiz a defesa dele e, nos autos do processo, ele apresentou todas as provas e, no final da ação, o juiz julgou a ação improcedente. E eu quero fazer um relato aqui, que a ação foi julgada improcedente, inclusive com o pedido do próprio Ministério Público, que interpretou, ao final da ação criminal, interpretou que ele era, de fato, inocente. Então, o Ministério Público, o órgão que faz a denúncia, solicitou a absolvição. E, no final, o juiz não podia ter outra decisão que não a absolvição realmente.